Finalmente a gente conseguiu atravessar no bolo! Fala pessoal, Cacá Souza na área novamente e hoje eu vou fazer uma coisa muito especial. Vou levar um amigo aí para um passeio diferente. Vou aproveitar com o Luciano Santana lá do canal Mate Terita na Cidade para mostrar para ele uma coisa que nós que somos aqui moradores da fronteira gostamos muito de fazer. Como vocês sabem, a Foz do Guaço é uma cidade de fronteira, tem dois rios ali, tem o Rio Iguaçu que faz fronteira entre Brasil e Argentina e o Rio Paraná que faz fronteira entre Brasil e o Paraguai. E o que vocês acham que um morador de fronteira que está em uma cidade que é cercada por dois rios gosta de fazer? Comprar moamba no Paraguai? Não! Hoje eu vou levar o Luciano Santana para uma pescaria e vou levar vocês junto comigo. Então vamos lá! Já aproveita, dá um like aí nesse vídeo que é para fortalecer o gordinho. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí de como a gente vive aqui em Foz do Iguaçu com a ajuda do Luciano Santana. Pessoal, hoje está um calor terrível aqui em Foz do Iguaçu mais de 30 graus. Para a gente conseguir descer para o rio nós vamos usar um dos clubes de pesca que existem aqui na cidade que é o Clube Maringá. Então eu estou indo lá para o Clube Maringá e eu já combinei com o Luciano. O Luciano está com o carro alugado, então não precisou de carona, alugou um carro lá na Igu Foz com uma super facilidade. Estou tentando mostrar aqui um pouquinho para vocês. Andar por Foz é super fácil. As placas elas ajudam bastante. Olha, por exemplo, aqui está chegando o Clube Maringá. Olha a placa aqui já mostrando, Clube Maringá. Entramos aqui no Clube Maringá. Olha, gente, que lugar bonito, hein? Isso aqui é um clube de pesca, tá, pessoal? Porque, para quem não conhece, o clube de pesca é um lugar assim onde o pessoal tem uns box, aí eles guardam, né? Tem uns box para guardar equipamento de pesca, os barcos, enfim. E o final do clube de pesca, ele dá na barranca do rio, né? Então você consegue descer o seu equipamento, o seu barco, enfim, ali pelo rio aqui do Clube de Pesca. Opa! Boa tarde! Olha quem já está aqui. Luciano, Gisele. Oi, Gisele. Oi! E aí, Luciano, já descobriu o que o iguaçuense gosta de fazer aqui em Foz do Iguaçu? Pescar. Opa, é isso aí. Marcos Chiavago aqui também. Não, você não quer comprar muamba, não. É pescar, moço. Vamos pescar e vamos conhecer um pouquinho desse Paranazão aí. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o Rio Paraná, tá, ó. Então vocês estão vendo que uma está baixa porque está carregada. E aquela que está mais alta é porque ainda não carregaram de grão. Está vendo que ela está mais baixa que a outra? Sim, sim. Então é assim que funciona. Tem que estar do lado de casa do Brasil. É, metade do rio nós estamos agora. Metade do rio e metade Brasil e Paraguai. Né? Hoje está proibido a navegação no lado paraguaio. Mas aí existe um acordo normalmente que isso não é um problema. Quando, né, nos tempos normais você pode pescar mais pra baixo, mais pra cima, do outro lado, né. Aqui o pessoal está pescando, né, como eu falei, o barco apoitado. Tá vendo? Meus amigos lá. Fala aí, meu tio, tudo bom com o senhor? Tá aí. Um abraço, obrigado. Vai, Fargo. Tudo amigo. E olha aqui, a gente já está chegando, inclusive, aqui perto da construção da segunda ponte, hein. E o senhor hoje está completando exatamente seis meses que nós estamos com a fronteira entre Brasil e Argentina. Brasil e Paraguai fechado. Seis meses de Brasil e Paraguai fechado. Então, o mais próximo que você vai chegar do Paraguai é isso aqui, ó. Então, estamos aqui, pessoal, faz um ano de obra, né, estão fazendo as colunas, né. Então, vocês sabem que isso é uma ponte estalhada. Depois vão ser o maior vão livre, né, um dos maiores vão livres. E hoje está aí funcionando 365 dias de obra. É 24 horas de obra, né, 365 dias e 24 horas de obra. Tudo bancado pela Itaipu, né. É, Itaipu, Itaipu está aí ajudando financeiramente. O cliente é a DENIT e está sendo o Estado, né, que está aí fazendo os estudos, né. Esse daqui é o lado brasileiro. Nós estamos quase, vocês podem ver que vocês estão vendo o marco da trânsito fronteira da Argentina lá. Olha que visão, tá vendo? Olha aqui, o lado brasileiro. Aqui nós vamos chegar mais no marco. Aqui já está a Argentina e aqui Paraguai. Esse aqui é um outro passeio pessoal que o turista pode fazer aqui, né. Sim. Então, não é só compras, não é só hotelaria, né, não é só gastronomia. Então, há possibilidade desses passeios náuticos. Há possibilidade de contratar um barco de pesca com guia de pesca, né, para passar momentos maravilhosos. E estamos vendo aqui, ó. Primeira mão aí, está vendo? A coluna sendo erguida. E é 24 horas de trabalho isso daqui, viu. 24 horas. Não para, essa obra não para nem durante a noite. Quais peixes que mais se peste aqui? Aqui nós temos o piapara, que é um peixe de escama. Nós temos o dourado, né, o tigre do rio. Nós temos o pacu, né. Então, esses são os peixes mais comumente pescados. Aí tem o surubi, tem o jaú, né, que são peixes de couro. Então, aqui nós vamos dar uma escapadinha aqui, para o lado paraguaio, né. Aí, ó. Esse pessoal que estão aí, eles cruzam todo dia. São trabalhadores brasileiros. Está vendo, ó. Aqui estão ali em cima da... Aquela galera ali, são trabalhadores brasileiros? Os brasileiros que estão voltando de um turno de trabalho. Essa é a balsa que cruza, né. Tem a empresa brasileira que estão indo lá com um consórcio de empresa que estão construindo. Mas aí, no caso, eles estão aqui na obra, mas eles estão lá do brasileiro ou eles estão ficando direto para o Paraguá? Não, eles vão e voltam todo dia. Existe... Eles só têm a possibilidade de ir até a obra. Aí tem uma guarita, tem fiscalização, né. Então, é um acordo que eles fizeram para que esses brasileiros possam trabalhar aí. É uma mão de obra especializada, né. Aquela balsa que está ali parada, ela faz a travessia dos paraguaios para a Argentina. E aqui tem uma travessia náutica, nos períodos normais, de carro de pessoas. E ali, né, onde tem uma doana paraguaia, eles vão para o rumo aqui que nós vamos subir para o... Ali é o Presidente Franco, correto? Ali é Porto e o Presidente Franco. Não é mais Cidade do Leste. A obra aqui está sendo o Presidente Franco. Ou seja, quem está hospedado em Porto e o Iguaçu, em vez de ter que atravessar todo o Brasil, tem a opção de atravessar todo o Brasil. Pode também, de carro ou a pé. Tem que fazer as atuanas e aqui nós estamos numa posição assim... Pois isso é um passeio que tem que fazer depois. Justamente, nós estamos vendo aqui o pós do Rio Iguaçu, terminando no Rio Paraná. Então, se vocês puderem ver... Então, e aqui nós temos a visão dos três marcos. Né? Então, nós estamos aqui com o Marco Paraguaio. Marco Brasileiro. Então, ó, você tem o Marco Argentino, Marco Brasileiro e o Marco Paraguaio. O Marco da Argentina e o Marco do Paraguaio. Os três marcos. Bem na junção do Rio Paraná com o Rio Iguaçu, nesse exato momento aqui também, né? O problema, é que olha o Brasil, o carro do Paraguai. Vamos levar na Argentina, quando o pessoal pode ir mesmo. Não é mesmo? Uma coisa interessante, Luciano. Espera aí. O limite pra gente que é brasileiro, né? Pra descer no parque é aqui. Ah, é? Hoje. Hoje. Hoje a situação é assim. Nós só podemos navegar em águas... Brasileiras. Brasileiras. Então, daqui pra frente, vocês podem notar que aqui termina Brasil. Aqui é Argentina e Paraguai. Nós estamos totalmente proibidos de desertos. Como a fronteira tá fechada... E nós estamos entrando agora. A voltinha pelo Rio Iguaçu agora. Marco das três fronteiras aí lá do Brasileiro. Esse aqui é o Espaço das Américas, entendeu? Aqui foi um barulho famoso. Né? Você lembra aqui, né? É, La Barranca. La Barranca. Ô, meu amigo. Aqui, uns anos atrás, o curo pegava aqui. Ó, quem é de fãs tá vendo isso daí, tá batendo saudade do La Barranca nesse exato momento. Qual é desse barco aí, Cacá? E aquele barcão ali, um grupo de empresários aqui da Argentina tá reformando porque eles querem construir um cassino flutuante. Que bacana. Que bacana, hein? E ele já foi usado pra umas festas aí, mesmo antes da reforma. Você lembra quando tinha a lei seca aqui na véspera da eleição? Sim, sim. Então, o pessoal do Brasil, como tinha eleição, eles marcavam festa nesse barco também. Já tem várias coisas. Ó, a ponte da fraternidade lá no fundo. Estamos chegando na Argentina. Pô, ó. Pessoal, aqui a gente já tá no Rio Iguaçu. Nós saímos do Rio Paraná, estamos no Rio Iguaçu, fronteira do Brasil com a Argentina. E, ó, Luciano, aquele que tá ali, ó, do lado argentino, aquele catamarã é o Vitória Austral. O Vitória Austral é um catamarã argentino. Ele faz um passeio entre Argentina e Paraguai, inclusive em parceria lá com a galera lá do Salto Mondaí. Todo sábado tem um café da manhã nesse catamarã, que ele sai lá do Salto Mondaí e vai até o Bertone e volta. Esse café da manhã é bem legal. E daquele outro lado ali, ó, do lado brasileiro, aquele catamarã lá é o Catamarã 2, que faz o passeio do Pôr do Sol, você já fez, né? E outra curiosidade, Luciano, antes da fonte Tancredo Neve, toda a nossa fronteira, a gente cruzava por aqui. É, descia ali, ó. A gente descia aqui. Descia aqui, ó. Então, eram com balsas. Balsas para carros e barcos pequenos para os pedestres. Ó, aquela avenida que você pegou para chegar até o clube, né, que é a General Meira, ali é o final dela. Por isso que aqui, aquele bairro chama Porto Meira. Aquele ali é o Porto Meira. Então, até o 86 era esse cruz e para todo turista que queria ir em Porto Iguaçu. Não existia essa ponte. Então, eles desciam aqui, tinham as vacaças, as pãoças e subiam por aqui. Quem está aqui em saudades, aí, ó, o Tancredo Neves, também conhecido como ponte da fraternidade. Deu saudade da Argentina, amor? Deu saudade. Não vale falar não para o vídeo, hein? Gente, mas essa paisagem aqui é muito bonita. É muito bonita, é sensacional. É uma visão que eu não esperava. Nós logo, logo vamos ter esse passeio aqui que vai se chamar River Tour. O que que é? Com lanchas rápidas para oito, dez pessoas. O que consiste? Não é um passeio demorado, não um passeio como o catamarã que abrange a gastronomia, jantar. O próprio catamarã é grande, não tem velocidade. Esse aqui é um passeio rápido que vai da ponte Tancredo Neves, Rio Iguaçu. Subimos depois do Paranazão até a ponte da Amizade. Vemos lá também aquela ilha que nós temos lá, que é do lado brasileiro e voltamos. Passeio assim, show de bola. Vai ser show de bola. Um show, um passeio rapidinho, sol na cara, vento. Gente, eu vou fazer. Bora, né? Parece que depois a gente tem que cuidar da pescaria também, né, Marcos? A pescaria também é uma coisa, é, é o meu show não, né? Cuidado da pescaria de uma igreja aí, né, Marcos? Embaixo da ponte aí, ó. O pessoal aqui vai caminando as cataratas do Moçulano. O pessoal que faz um seguito pra alta ali, ó. As cachoeiras secretas, né? É. Aqui tem muitas cachoeiras escondidas aqui. Tem uma galera ali também. Aqui é o lado brasileiro. Aqui é um hotel, aqui é uma área de parque indígena, em que estão complicando. Então o governo deixou fazerem concessões para a hotelaria aí, né? Tem vários hotéis do céu aí. Esse hotel deve ser uma diária bem cara. É um hotel, assim, tipo boutique, né? Um hotel, loisuites, né? O visual é esse, né? Se a gente tivesse mais tempo, nós íamos até as cataratas. Eu já fui. Já foi? Eu vou. Todo domingo, quando... E lá dentro do parque tem uma cachoeira, que se chama Boa Vista, que lá tinha uma hidrelétrica. E tem um alinhão lá. Sabe? Então a gente vai, vai ali, nada. Uma vez com essa minha mulher, né? Quando eu conheci ela... Você sabe que a gente tá gravando isso, né? Com essa minha mulher, falou... Olha, olha, olha. Eu a conheci. Deixa eu desligar isso daqui, gente. Só pelo amor de Deus. Eu volto daqui a pouco, depois que acabar esse caso. É o... A gente já tá chegando aqui, ó. Parandão. Faz o Brasil. Aqui é a cidade do Oeste. Pode ir pra lá, gente. Luciano, perdeu a oportunidade de mandar vir aquela encomendinha da Xiaomi, o PS5, né? PS5, pessoal. Pessoal, ponte da amizade de um ângulo assim, bem diferente. Deixa eu só pegar um Instagram aqui. Gisele, debaixo da ponte da amizade. Com muita saudade, né, amor? A gente só dá um pulinho aqui do lado esquerdo. Vou dar uma cimitinha ali. Vou dar uma cimitinha. Cara, sensacional. Tô aqui com os aficionais aqui. Tô aqui com o pessoal desse parceiro. Tá aqui. Marcão, Palmeiras, gente boa. Vem aqui atrás de mim. Não cita meu time, não, por favor. Vai lá. A gente tá aqui. Paraguai é um... Paraguai é um... Paraguai é um leão. Paraguai é um level. Paraguai é um leão. Olha a nossa janta Nossa janta tá garantida Já não precisa mais se preocupar Luciano Apesar que ele tá ali né, tá ali dentro Daqui a pouco tem o viveiro e daqui a pouco ele vai pra água Vai pra água né Esse é o maior Esse aí vai pra panela Esse aí vai pra panela né O outro vai voltar pra água Vai voltar pra panela É pra ir Olha aí pessoal Já que a gente tá completando 6 meses de fronteira fechada Finalmente a gente conseguiu atravessar no ônibus Por baixo né Atravessamos por baixo mas atravessamos A gente tá chegando no limite de até o máximo da onde a gente pode ir subir o Paraná Antes de chegar na unida da Itaipu Aqui na frente tem umas boias Tem umas placas ali também Falando não ultrapasse E daqui em diante a gente não pode subir O rio Porque é a área de segurança nacional né Consegue ver ali um pedaço da barreira da Itaipu ainda Tá longe né Aquelas boias amarelas ali em diante não pode passar Ali pessoal A área de segurança não ultrapassa A área de a gente não pode ultrapassar Vale a pena destacar que nem uma placa solar em cima Vocês podem ver que tá ali O barco da Marinha ali Estacionado ali O barco da Polícia Federal Só esperando você terminar de ultrapassar Pra te prender Então nós temos uma pequena visão aí da Da idade elétrica Itaipu É uma excelente visão Então é um passeio maravilhoso Maravilhoso Quando eu falo assim ó Meu quintal é o Rio Paraná Os caras Caralho vai seu saco Eu falo Meu quintal é o Rio Paraná Cruzando o pessoal do catamarã do pôr do sol aí ó Esse é o catamarã 2 É com essa imagem aqui de pôr do sol e de Rio Paraná Que a gente termina esse passeio Gostou do hobby do iguaçuense Luciano? Sensacional gente Uma experiência que a gente Vocês tem que ter pra vocês entenderem O que a gente mostrou um pouco nesse vídeo aí É realmente sensacional É top É exclusiva a parada É isso É isso aí Nem só de atravessar pro Paraguai E fazer compras A gente vive aqui em Foz do Iguaçu Não é Bacana demais cara Vem pescar Vem curtir o Rio Paranazão Faz o catamarã Contrata um barco menor Pra você poder ter vento na cara Vê qual é o que vai te agradar mais Que eu acho que é um passeio imperdível pra toda a família É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau tchau A gente se vê nesse cenário Abraço Tchau 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 Tchau